Tradução com Vladimir Videira Vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vou te tocar profundamente, porque eu preciso tanto de você e eu não aceitarei um não como resposta. Em minha vida eu tive um tempo que eu tive que lutar pelo que era meu e eu não pretendia perder a minha posição. Toda vez que eu olho para você, nas coisas mais belas que você faz, cada nervo do meu corpo desabraça-me forte. Então agora eu estou colocando as palavras que devem ser ditas. Você não sabia que pertencia a mim? Vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vou te tocar profundamente. Fundamente, como uma marionete, quando eu puxo os pios, você é a dançarina. Vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Você vai ter que ser minha, porque eu preciso tanto de você e eu não aceitarei um não como resposta. Você vai ter que ser minha, porque eu não aceitarei um não como resposta. Você vai ter que ser minha, porque eu não aceitarei um não como resposta. Vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vou te tocar profundamente. Como uma marionete, quando eu puxo os pios, você é uma dançarina. Vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vou te tocar profundamente, porque eu preciso tanto de você e não aceitarei um não como resposta. Você esteve esperando, desejando, querendo algo que nunca poderia ser. Eu tenho um sentimento profundo aqui dentro e eu preciso de você ao meu lado. E eu não irei parar, amor, até que eu consiga. Sim, eu sei que faço você sorrir, mas as coisas mudarão em pouco tempo. Porque eu nunca digo uma coisa que não se torne real. Portanto, acredite em mim. E eu não quero te magoar, mas o meu coração não se libertará. Com toda a certeza, você sabe que pertence a mim. E eu vou te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vou te tocar profundamente. Como uma marionete, quando eu puxo os pios. Você é uma dançarina, eu vou te fazer uma oferta que você não vai poder recusar. Vou tocar meus dedos em você, porque eu preciso tanto de você. E eu não aceitarei um não como resposta. Vou te fazer uma oferta que você não vai poder recusar. Vou tocar meus dedos em você, como uma marionete, eu puxo os pios, que você é uma dançarina. Vou te fazer uma oferta que você não vai poder recusar. Vou tocar você profundamente, porque eu preciso de você. E eu não aceitarei um não como resposta.